Olá pessoal, vamos começar nossa aula, peguem o material de vocês e fiquem atentos. Hoje nossa aula é sobre zona urbana e zona rural. Vamos lá? O município. O município, ele é formado pela zona urbana e pela zona rural. A zona urbana, nós temos farmácias, lojas, hospitais, cinemas, supermercados e escolas. A zona rural, nós temos sítios, chácaras e fazendas. A cidade e o campo unidos formam um município. Os habitantes de um município formam uma comunidade. A zona rural, é representada aqui na figura pelos animais, pelo campo e pelas árvores. Paisagem natural. Aqui, podemos ver a paisagem transformada pelo homem. Prédios, ruas asfaltadas. Paisagem rural e urbana de um município. Paisagem rural e paisagem urbana. Zona rural. O que nós temos na zona rural? Nós temos fazendas, chácaras e sítios. Zona urbana. Zona urbana de uma cidade. A cidade, ela foi dividida em bairros. Nós temos o bairro residencial, onde a maioria das casas são residências. Nós temos o bairro comercial, que a maioria das casas são comércios. E temos também o bairro industriais, onde ficam as indústrias. Colocando em prática o que nós estudamos, vamos fazer essa atividade aqui. Vamos observar essa figura. Nessa figura aqui, a gente pode ver os animais, as árvores e os campos. Essa imagem aqui nos reporta a zona rural. Nessa outra imagem aqui, nós podemos ver prédios, ruas, carros e lojas. Essa imagem aqui nos reporta a zona urbana. Marque o X na resposta certa. Os habitantes de um município formam o quê? Um bairro residencial? Não. Uma fazenda? Também não. Uma comunidade? Sim, marque com o X em comunidade. Marque com o X o que pertence à zona rural. Sítios pertence à zona rural. Bairro comercial ou chácaras? O sítio pertence à zona rural. E há chácaras. As chácaras também pertencem à zona rural. Marque com o X o que pertence à zona urbana. Nós temos o bairro residencial, nós temos chácaras e nós temos o bairro comercial. Então, bairro residencial pertence à zona urbana. O bairro comercial também pertence à zona urbana. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchauzinho!